Se você planeja viajar pra Buenos Aires, nesse canal eu tenho a solução pra você encontrar os melhores hotéis e até os melhores passeios com os melhores preços, tá? Eu sou um agente de viagens e no meu perfil eu sempre faço páginas com links de indicação de hotéis e passeios e grupos de Telegram que eu tenho com o pessoal também. E pra cada cidade grande do mundo aí eu tô fazendo essas páginas. Então até o momento a gente tem já de Nova York, Miami, Paris, Dubai, várias cidades da Tailândia. Enfim, tem cidades até do Brasil, tem de São Paulo, tem cidades lá do Nordeste. E basicamente nessas páginas o que que sempre vai ter? Vai ter hotéis pra todos os bolsos. Então tem hotel aí, eu vou colocar a média de diária, a avaliação dele no Booking e vou colocar um link. E também eu coloco também links de passeios e mais abaixo também os links pra quem quiser entrar no grupo do Telegram. E também tem os links de guia que eu tenho dessas cidades. Eu faço guias completos com tudo que você precisa. Tem roteiro e aí vai depender da quantidade de dias pra cada cidade, né? Você tem também mapa personalizado, todos os vídeos que eu tenho no YouTube sobre a cidade, todos os posts do meu blog sobre essa cidade. Então assim, um conteúdo muito completo pra você que pretende viajar. Então se você quer viajar, já confere aqui o link que tá na descrição, que lá tem várias indicações de hotéis pra você com links que você pode pegar a todo momento, tá? Esses links são links de afiliado, tá? Eu jogo o link com vocês. Então eu vou ganhar uma comissãozinha e essa comissão me ajuda a manter esses conteúdos pra vocês, tá? Então é como se fosse a remuneração pra eu manter o site em pé, pra eu continuar trazendo conteúdo pra vocês de graça, dicas de hotéis, esses vídeos que eu faço aqui pra vocês. Então se vocês puderem conferir esse link lá e fazer a reserva pelo meu link, eu agradeço demais porque vem uma comissãozinha pra mim e essa comissão não sai do seu bolso, tá? Essa comissão é paga pela BU, que é a plataforma lá de reserva de hotéis, tá? Então se você planeja fazer essa viagem, considera ou confira lá o meu site que tem tudo o que você precisa pra fazer essa viagem. Tem o guia, tem o mapa personalizado, o post no blog, indicação de hotel, indicação de passeio, grupo no Telegram pra viajar antes de compararem experiências. Então assim, é um conteúdo muito completo, tá? Então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me deixar aqui também nos comentários que a gente vai conversando e a gente vai construindo uma comunidade muito da hora, beleza? Espero que vocês gostem.